Rita Guedes, atriz está com 51 anos e seu corpão super em dia. Deixa os fãs suspirando com suas fotos sempre. No Instagram, a atriz compartilhou os cliques em que aparece toda musa com um biquíni preto. O clique rendeu muitos elogios como musa e maravilhosa, e até o momento inspiracional, linda, uma inspiração para nós mulheres nos cuidarmos e ficarmos cada vez melhores. Mulher os anos passam e você cada dia mais bela, disse outro seguidor. Rita compartilha diariamente com seus seguidores detalhes de seu lifestyle super saudável. Depois de passar 10 anos morando nos Estados Unidos, com vindas pontuais ao Brasil a trabalho, como a novela Flor do Caribe, Globo, 2013, Rita Guedes decidiu se estabelecer novamente no país em 2020. Com a mudança, deixou um relacionamento no exterior para trás. Estou solteira há um ano. Estava morando em Los Angeles e com um relacionamento lá. Mas relacionamento à distância não dá, definitivamente, afirmou a atriz. Nunca fiquei solteira por tanto tempo e estou gostando, completou ela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre que eu postar alguma coisa, você receber tudo em primeira mão. Tchau tchau e até o próximo vídeo.